Aêêê! Jesus, vocês vão! Vamos! Minha nasce o povo ainda faz com o bem caminho Sou pequeno, mas o pai é muito grande Não tenho força, mas o pai é campeão O meu pai nunca perdeu a batalha Aumenta a coisa é carência o lotão Que esse meu pátano nunca vai estar perdido Por isso eu amo na saudade, pai Cabeça erguida, emprego e desafio pra bater em mim Tem que bater, pai, tem que bater, pai